Olá amigos da história, estou de volta. Flávia Pedras foi responsável por informar sobre a morte de Jô Soares, no dia 5 de agosto de 2022. Ela não conteve as lágrimas durante o velório do artista. Flávia chegou à cerimônia e precisou ser consolada durante o velório que aconteceu em São Paulo. O velório foi restrito a familiares e amigos mais próximos do apresentador e alguns famosos prestaram solidariedade. E este o vídeo de hoje, um pequeno resumo sobre a história de Flávia Pedras. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. O terceiro casamento de Jô Soares foi com a artista gráfica Flávia Junqueira Pedras. Os dois iniciaram uma relação no final dos anos 80, durando até 1998, quando se separaram. No entanto, Flávia continuou sendo amiga e companheira de Jô Soares até os últimos dias de sua vida. Em uma nota no Instagram, ela anunciou a morte do ex-marido. Agradeço aos senhores tempo e espaço por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, pelas viagens aos lugares mais chiques que frequentamos, pelas quantidades de filmes que você achava uma sorte, eu não lembrar, para ver de novo. E pela quantidade independente de sorvete que a gente tomou assistindo esses filmes. Segundo Jô Soares, foi uma separação que não deu certo. Estamos sempre juntos, brincou Jô em uma entrevista em 2018, citada pelo Extra. Ainda em vida, o apresentador confessou ser hipocondríaco, de doenças exóticas. Não queria que a causa de sua morte fosse revelada. E contou em entrevista como gostaria de ser lembrado, recebendo homenagens de vários famosos. O velório foi marcado por uma homenagem feita por Silvio Santos. O corpo morto de Jô Soares foi cremado em Mauá, a cerca de 30 quilômetros de São Paulo. A ex-mulher do apresentador, Flávia Pedra Soares, conduziu o processo sozinha. O velório preservou um ar do que Jô mais prezou ao longo da vida. Descrição. O seleto grupo de amigos foi formado, em sua maioria, por colegas e companheiros de sua equipe no programa do Jô. Como a jornalista Anne Porlan, o editor Wellen, além de companheiros de teatro. Flávia Pedras, além de ex-esposa de Jô Soares, foi sua amiga, companheira, até os últimos dias da vida do apresentador. Atualmente, Flávia é casada com a cantora Zélia Dunca. Antes de começar a namorar Flávia, Zélia Dunca era casada com a atriz Cláudia Neto. Segundo postagens no site Extra, em 2021, depois de cinco anos de relacionamento, Zélia Dunca estava prestes a se casar com a namorada Flávia Soares. Elas deram entrada nos papéis da União Estável para finalizar o casamento. As duas já moravam juntas no apartamento de Flávia, em São Paulo, desde o início da pandemia, em março de 2020. Foi quando a cantora, nascida em Niterói, resolveu deixar sua casa no bairro da Urca, onde vivia há duas décadas, e se mudar para a capital paulista. O casal Flávia Pedras e Zélia Dunca compareceram juntas no velório. Zélia Dunca é uma cantora com mais de 40 anos de carreira, do estilo MPB. Em 2022, Zélia Dunca iniciou um bate-papo com Tereza Cristina, em mais uma edição do Botequim da Tereza, e falou sobre homossexualidade, carreira e planos. A artista destacou que é um orgulho de ser chamada de sapatão. E você, conhece a cantora Zélia Dunca? Deixe aí nos comentários. Se você quiser, posso fazer um vídeo contando a história de Zélia Dunca. Ela é uma grande cantora. Vamos encerrar este vídeo com uma linda mensagem que Flávia divulgou ao comunicar a morte do apresentador. Assim, aqueles que, através dos seus mais de 60 anos de carreira, tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, Celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país, onde nasceu e escolheu viver para tentar transformar, através do riso, um lugar melhor. Escreveu Flávia, você é orgulho para todo mundo que compartilhou, de alguma forma, a vida com você. Onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavera. Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas, perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não, não chorem tristes à beira do meu túmulo. Eu não estou lá, eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio. Até já. Um beijo do gordo e a vida continua, a vida é, sabe, é o que a gente veio fazer aqui. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda muito. Até o próximo, você já sabe, não é? Eu voltarei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.